Música Oi minha gente, a minha receita pra vocês hoje é um pudim de claras Olha que lindo que ficou esse pudim Eu precisava fazer uma receita com gemas Então eu resolvi fazer das claras um pudim Agora eu vou mostrar pra vocês a receita Sempre quando a gente vai fazer um pudim Em primeiro lugar a gente carameliza a forma Deixa ela prontinha, já faz um tempinho ela até tá fria Então eu vou deixar ela paradinha E vou fazer o meu pudim hoje que é de claras Eu tenho aqui 4 claras Eu vou usar a metade de uma colherinha de chá Meia colher de chá de sal E vou colocar pra bater Agora que eu bati bem Já está assim ó, que nem cai da batedeira Eu vou colocar o açúcar Eu estou fazendo com 4 claras Porque a minha forma de pudim Ela não é assim uma forma muito grande Mas quem tem uma forma maior Que é aumentar a quantidade de claras É a proporção de 3 colheres de açúcar Pra cada clara Então aqui eu tenho 4 claras Eu tenho 12 colheres de açúcar Vou colocar o açúcar E vou levar pra bater novamente Bem batido Pra ficar bem firme o merendo Depois que bater um certo tempo A gente desliga a batedeira E vai tirar Porque algumas partezinhas Assim ela não fica Ela gruda na beiradinha Então a gente tem que colocar aqui pra dentro de novo Essas beiradinhas aqui que estão fora Daí eu vou levar pra bater de novo Bem batido Pronto Ele tem que ficar bem firme Agora eu vou colocar na forma Agora que está colocadinho na forma Tudo ajeitadinho Eu vou assar ele em banho-maria No forno Poderia ser numa panela No fogão também Tá gente? Mas eu gosto de assar no forno Cozinhar ele em banho-maria Então Agora eu vou colocar água dentro dessa forma Mas eu primeiro vou levar ao forno O forno já está quente Em 180 graus E eu vou colocar agora aqui Vou deixar cozinhando por mais ou menos uma hora Uma hora, uma hora e vinte Ele vai ficar aqui no forno O pudim sai assim do forno Olha, o pudim agora ele já baixou um pouco Não vão se apavorar Achar que o pudim não prestou Ai meu pudim baixou Não prestou Não se preocupe gente É assim mesmo que ele fica A gente tira ele do forno Ele está bem crescidinho E depois ele baixa um pouco Ao contrário dos outros pudins A gente tira Desenforma quando está gelado Esse a gente tem que desenformar ele Enquanto ele ainda está morno Faz uns cinco minutos Que eu tirei ele do forno Daí ele baixou Essa quantia aqui E agora eu tenho que desenformar ele Enquanto ele ainda está quentinho Tá? Olha, já está saindo a calda Tem que ser com muito jeito Porque a clara ela é muito sensível Olhem que lindo Que está o pudim Agora eu vou deixar esfriar Eu vou colocar um pouquinho de água Nessa calda aqui E vou colocar no fogo Para ela derreter mais um pouquinho Para colocar um pouquinho mais Em cima do pudim Então essa foi a minha receita Para vocês de hoje Se vocês gostaram Deem seu like Um beijo em cada um de vocês E fiquem com Deus Parece que a gente está comendo Uma nuvem Docinha Gente, é muito bom isso aqui Muito bom mesmo Olha Tchau